Oi gente, bem-vindo ao meu canal Olhem Túmulo, eu sou a Elayne Solares e hoje vocês estão aqui comigo para poder ver, filmar o enterro de algumas pessoas que já se foram. Eu estou aqui no cemitério de Sulacap, no bairro do Sulacap, cemitério Jardim da Saudade do grupo Jardim da Saudade aqui de Sulacap para filmar algumas pessoas que foram embora, né? E uma delas que eu filmei agora foi o túmulo do Gangam. Gangam, é, eu já filmei Gangam antes, né, vocês, quem viu aí o túmulo, o vídeo que eu fiz do Gangam tinha uma outra pessoa no canal, filmei com ele como eu resolvi acabar tudo, né, então eu também apaguei esse vídeo e agora eu vim aqui fazer uma nova filmagem para vocês sobre esse túmulo. Apesar de muita gente não ter visto, porque tem gente me pedindo aí em off, né, mandando mensagem nos próprios vídeos que eu tenho filmado aí de outros traficantes, traficante não, não posso falar essa palavra, de outros empresários do ramo das drogas ilícitas, de ir pedindo para que o filmasse o Gangam, onde ele estaria enterrado, e irapuã, né, e aí hoje eu vim aqui e resolvi refazer esse vídeo, né. É, o irapuã, né, o Gangam, ele foi enterrado, né, e logo depois, Isaías também foi enterrado junto com ele, tá. Quem foi Gangam, né, Gangam, ele foi um traficante, cria do Morro da Serrinha, líder do tráfico de drogas da Serrinha e de outras comunidades aqui do Rio de Janeiro, doada amigo dos amigos, né. Ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 1968, e apesar que na Lápide aí está 2 de novembro, a gente não deve se confiar muito no Wikipedia, não, tem que confiar na Lápide, né. Então, se é o que a Lápide está falando, vamos ver o que a Lápide fez aí. Mas lá foi 2 de novembro, está o ano, mas eu falei aí, tá. E morreu no dia 13 de outubro de 2004, no confronto pela polícia, né. Ele tinha 36 anos de idade. Quando Gangam morreu, né, a polícia recebeu uma série de denúncias dizendo que o irmão gêmeo dele tinha morrido no lugar dele. Mas não, ele era a mesma, a polícia fez os exames, né, necropiloscópicos, né, para que fazia as digitais. Digitais, tem as nossas digitais, elas são únicas, elas nós possuímos nas digitais deltas, tá. Um estriangulizinho, né, o delta. E aí que nos identifica nas nossas digitais, tá bom, gente. Essa medicina é legal, a faculdade de Direito a gente aprende isso. Entendeu? E aí, olha, ele, ele como sempre, né, sempre os bandidos mais famosos são os mais procurados na cidade do Rio de Janeiro, né, por décadas. Ele foi conhecido como bandido da motosserra, né, porque ele cortava os seus desafetos, né, ele picava, né, como hoje ainda continuam picando e colocando no micro-ondas, né, as pessoas, né. Inclusive tem até um filme aí, o Tropa de Elite 1, que mostra isso, como as pessoas são picadas, jogadas no micro-ondas, né, que são um monte de pneus com piche e aí a teia foi, e a gasolina, a teia é fogo e a pessoa some. Mas sempre ficam restinhos mortais delas. Foi o caso do Tilopes, que acharam o osso, né, que tá incluído, enterrado aqui. E o traficante que eu filmei lá em São Gonçalo Schumacher também, né, puderam identificar pelo exame de DNA, sendo ele. Entendeu? Gangã, né, ele... Vamos lá. Ele ficou famoso, né, pelo ataque da prefeitura, né. O Gangã, eu falo, ah, da gente, por quê? Eu já falei isso no vídeo do Robinho da Pinga, que é o seguinte, é... O Gangã, ele é daquela época de 2000, da década de 90, início do ano 2000, né, e o que aconteceu, né, teve aquela invasão do presídio, o Fernandinho Iberamar matou o E, né, isso aí o próprio Fernandinho Iberamar fala numa entrevista, e que tá disposto pra qualquer um ver no Google, né, e era ele ou o E, ele sabia que o E queria matá-lo, ele foi lá e matou o E, né, e além dos seus desafetos, causou uma guerra aqui no Rio de Janeiro, né, eu me lembro até que eu tava fazendo a faculdade ainda, tava na porta, minha faculdade era a universidade, aquela com C maiúsculo, universidade, e aí eu estudava na unidade ali de Santa Mônica, a Santa Mônica à noite se transformava na universidade ali, em Bom Sucesso, na Avenida Democrática, de frente pra 21 ADP, e aí eu me lembro que era numa sexta-feira, a gente tava comendo uns podrões ali na esquina, né, podrão, o que que é? Aqueles sanduíches, aqueles cachorros quentes enormes, cheios de coisa dentro, né, que aí no dia seguinte vai pro banheiro dos bairros, mas é uma delícia, né, e aí, eu me lembro que na época a gente tava ali naquelas barraquinhas, e aí passou um grupo de bandidos atirando na 21 ADP, que a faculdade ficava quase em frente à 21, e a gente foi todo mundo se jogando no chão, na Avenida Democrática, todo mundo, até eu me joguei no chão também, né, e é isso, e nessa época não tinha o TCP, o terceiro comando puro, que foi fumado pelo Robinho Pinga, que ele ficou inconformado, porque era o terceiro, o terceiro comando, e aí o terceiro comando se uniu ao Salsinho, da Vila Vintém, né, se uniu ao ADA, né, e ficaram tudo unificados o ADA. Hoje o ADA é a terceira maior facção, uma facção pequena, aqui no Rio de Janeiro, mas é, tem um amigo do Israel, amigos e inimigos, um monte de facções aí espalhadas, e aí a mais importante é o comando vermelho, né, que é em primeiro lugar, que depois que aquele boom, que o presidente foi lá agravar, lá com a criminalidade do mundo alemão, né, e os ministros do Supremo Tribunal Federal entrando na comunidade, saindo, ninguém sabe o quê, e aí o comando vermelho cresceu, e cresceu muito, tem até um estudo do Conselho Nacional de Justiça, aí, que foi divulgado agora, semana passada, que o comando vermelho fez um boom de explosão, o comando vermelho explodiu, ele cresceu, cresceu demais nesses dois últimos anos, né, e em segundo lugar, tá o terceiro comando puro, o TCP, que é o inimigo número um do comando vermelho, e o segundo lugar, e o terceiro, ele, não menos importante, mas é uma facção pequena, é o Adam, amigo dos amigos aí, né, e ele, inclusive, né, antigamente era o líder, era antigamente, tá gente, não é hoje mais não, tá, é o Celcinho da Vila Vintém, né, ele saiu da cadeia, ele cumpriu a sua pena, né, ele ficou 20 anos, 25 anos preso, cumpriu a sua pena, foi solto, hoje é criador de porcos, né, lá na Vila Vintém, né, livre, como homem livre, e não participa mais do tráfico, tá, e, e, ele não deve mais nada à sociedade, e tá lá com a sua vida lá, né, pagou, né gente, ele tem que pagar pra sociedade, pagou, tá livre, então tá bom, tá, o judiciário tem um lema, né, é socializar para o futuro conquistar, entendeu, e aí, é, o, o, a gente tá falando aí do gangã, né, voltamos para o gangã, o gangã sanguinário, né, o gangã, ele, era o bandido da motosserra, né, ele era do terceiro comando, entendeu, e quando o terceiro comando se uniu ao ADA, ele passou, passe, para o ADA, ele não foi para o terceiro comando puro, ele ficou no ADA, né, e aí, ele comandou a serrinha, entendeu, e mais umas outras comunidades aqui do Rio de Janeiro, porque eu não me lembro o nome não, entendeu, não tô achando aqui, mas aí não faz a diferença, porque a gente não tá discutindo quais as comunidades que ele comandou, ou deixou de comandar, né, isso até que chegou num, num, numa época que ele foi morto pela polícia aí, num dos conflitos, né, o Irapuã, o gangã, ele tem um filho com o mesmo nome também, que, infelizmente, não estudou, não quis, e pelo caminho certo, e também assumiu o lugar do pai, e ele está preso, né, vamos ver aí o túmulo do gangã, pra vocês? Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo aí de entremeio, né, que eu sempre me esqueço de falar, mas me ajude aí a crescer, né, é, deixe aí o seu comentário sobre esse vídeo, né, comente aí o que você acha, se eu tô certa, se eu tô errada, deixe o seu comentário aí sobre o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, né, e se inscreva aí no meu canal, me ajuda a crescer aí, né, vamos junto, pra que eu possa produzir mais vídeos de qualidade, mais vídeos como esses, para vocês, tá bom? Segue aí o vídeo aí do túmulo aí, pra vocês verem. Bom, gente, aqui tá, o túmulo, do traficante, do Adam, amigo dos amigos, né, o do gangã, né, esse que foi um dos traficantes mais procurados da época, conhecido como, é, gangã da motosserra, ele era do morro da serrinha, depois foi pro morro do zinco, né, tocou, ele foi chefe de vários, né, distribuía droga pra vários morros, morros aqui do Rio de Janeiro, foi morto pela polícia, aqui tá o túmulo dele, ó, é o 9934, ele que nasceu no dia de finados, 2 de novembro de 1969, faleceu no dia 18 de outubro de 2004, e aqui tá o seu irmão, Isaías, alguma coisa, Barros, né, ele que também nasceu no dia 12 de novembro de 1973, faleceu logo depois, não sei de que, eu tentei procurar alguma coisa, mas não achei, 14, do 3 de 2005, né, aqui tá os restos mortais dele, o túmulo dele, tá vendo, tá logo ali, olha, no fim do cemitério, ó, tá vendo aqui, ó, ali tá, ali embaixo tá o memorial das crianças de Realengo, né, e, você vindo lá, entrando pelo cemitério, seguindo essa pista aqui, você vai ver essa quadra aqui, olha, essas árvores, nessa árvorezinha aqui, você já segue, já acha o túmulo do traficante, tá, facção criminosa, a da Amigo dos Amigos, né, é, esse homem levou muita gente, ele é um dos principais, foi um dos principais suspeitos da morte do, acho que é baterista do Império Serrano, né, Macarrão, e, é isso, ele tinha um irmão gêmeo, tá, gente, e, quando a polícia matou ele, recebeu uma denúncia de que o irmão gêmeo, ele tinha matado, na verdade, o irmão gêmeo dele, mas, que Irapu ainda estava vivo, o Gangã, mas, na verdade, foi confirmado, realmente, pelas impressões digitais, que era o Gangã que faleceu, tá, aí tá o túmulo dele, bom, gente, esse túmulo aí é o do Gangã, né, do Gangã e do irmão deles, né, ele tá perto ali do João Hélio, vocês podem ver o túmulo aí do João Hélio, que eu já filmei pra vocês, três túmulos depois, pra vocês verem como, é, é, nada vale a pena, porque a gente, isso aqui é só uma passagem, bandido e uma vítima inocente, está morta, o Gangã não tem nada a ver com a morte do João Hélio, não, tá, só estou citando, que o túmulo do João Hélio está ali pertinho, do túmulo do Gangã, entendeu, e é isso, né, é, pras pessoas que me pedem, né, conhecer a história macabra do Rio de Janeiro, sempre é bom você ficar ciente, ainda mais quem é carioca, porque o Rio de Janeiro não é para amadores, nós temos que ficar ligado, né, nós não podemos dar mole aqui, né, e conhecer a história ruim, além da história boa, conhecer a história ruim, tá bom, isso é criminologia, tá ok, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijinhos e até o próximo vídeo. E aí